Desperta Como nos dias passados Nas gerações antigas Não és tu aquele que secou o mar A pés de enxutos fez o povo passar Desperta Desperta Veste-te de força ao oceano Desperta Desperta Sacode o pó Levanta e toma o teu lugar Quebra tuas cadeias e vem celebrar Teu Deus te chama pra reinar Entre os teus atalaias Declarando que o teu Deus reina Eles erguem a voz e exultam Pois veio o Senhor voltando a seão Oh bem jubilo Alma exultai Hey! Ruínas de Jerusalém Cantai pois o Senhor te reuniu Oh bem jubilo Alma exultai Hey! Ruínas do Recife Cantai pois o Senhor te reuniu Desperta 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 Como nos dias passados Nas gerações antigas Não és tu aquele que secou o mar A pés de enxutos fez o povo passar Resperta 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 Veste-te de força Oceão Resperta Resperta Sacode Sacode O pó Levanta E toma O teu lugar Quebra Tuas cadeias E vem celebrar Teu Deus te chama Pra reinar Eles seguem a voz Pois vem o Senhor voltando a seão Oh bem jubilo Alma exultai Hey! Ruínas de Jerusalém Cantai pois o Senhor te reuniu Oh bem jubilo Alma exultai Hey! Ruínas do Recife Cantai pois o Senhor te reuniu Oh bem jubilo Alma exultai Hey! Ruínas do Brasil Cantai pois o Senhor te reuniu Diga Aleluia Aleluia Tu és tremendo Senhor Não há outro Deus igual a Ti Nem com Teu poder Levantar as ruínas Que irás Enquanto Te adoramos Senhor Enquanto Te adoramos Senhor Vamos celebrar com palmas assim ó Vamos celebrar o poder do Assim ó Vamos celebrar o poder do nosso Deus Ruínas de Jerusalém, cantai Pois o Senhor te reinviu Ruínas do Recife, cantai Hoje o Senhor te reinviu Ruínas do Brasil, cantai Cantai, fulminando o Brasil Cantai, fulminando o Brasil Cantai, hoje o Senhor te reuniu Despertai! Diga aleluia! Aleluia! Traz um novo dia, Senhor!